Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Capítulo 25 do Gênesis e o versículo de número 21. E Isaac intercedeu ao Senhor pela sua mulher, porque ela era estéreo. E o Senhor ouviu a sua intercessão, e Rebeca sua mulher concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. E ela disse, se é assim, porque eu sou assim. E foi ela consultar ao Senhor, e o Senhor lhe disse, duas nações estão no teu ventre. Dois tipos de fovos se dividirão das suas entranhas. Um será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. E cumprindo os dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro saiu ruivo, todo peludo, com pelo vermelho, e o seu nome era Esaú. E depois dele, o seu irmão, a sua mão segurada ao calcanhar de Esaú, e o seu nome foi chamado Jacó. E Isaac era da idade de 60 anos, quando ela o ingerou. E os meninos cresceram, e era Esaú, habilidoso, caçador, homem do campo. E Jacó era um homem simples, habitando em tendas. E Isaac amou Esaú, porque ele comia da sua caça. Mas Rebeca amou a Jacó, e Jacó cozeu um ensopado, e Esaú veio do campo, e ele estava desfalecendo. E Esaú disse a Jacó, dá-me de comer, rogo-te desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo. Por isso seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse, vende-me neste dia a tua primogenitura. E Esaú disse, eis que estou a ponto de morrer, de que me serve esta primogenitura. E Jacó disse, jura-me neste dia. E ele lhe jurou, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú o pão, e ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu. E se levantou, e foi-se pelo caminho. Assim Esaú desprezou a sua primogenitura. Amém. Repita comigo, diga, agarrador de calcanhar. Agarrador de calcanhar. Diga mais forte, agarrador de calcanhar. Agarrador de calcanhar. Diga mais forte, é uma pergunta. Agarrador de calcanhar. Ou geração da promessa. Levante as duas mãos bem alto, só quem puder. Bem alto as duas mãos. Diga comigo, Deus. Eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso. E não o que quero. Fala com a minha alma. E ela viverá. Se falares comigo. Sairei tocado. Pela tua palavra. Quando eu olho para esse texto no capítulo de número 25. Eu me lembro de um poeta chamado Fernando Pessoa. E ele usa um recurso na literatura que nós chamamos de heteronômios. Quem é amante da literatura sabe o que eu estou falando. Heteronômios é você dar nome ou significados a indivíduos que não têm vida. Fernando Pessoa, quando ia compor as suas poesias, ele colocava nome em alguns autores que nunca existiram. Como por exemplo, dentre as poesias mais famosas de Fernando Pessoa, ele citava muito Ricardo Reis. Ricardo Reis nunca existia, mas era um personagem fictício. Essa noite eu estou aqui e eu devo dizer a vocês que eu não tenho a mesma façanha que teve Fernando Pessoa de dar nome a personagens fictícios. Mas eu devo dizer a vocês que o pastor Gilmar Fiúza, que está aqui hoje pregando essa noite. Dentro de mim eu tenho alguns personagens, ou vamos chamá-los de figuras. E eu gostaria de revelar-lhes a vocês. Aqui dentro de mim eu tenho o Gilmar covarde e o corajoso. Aqui dentro de mim eu tenho o Gilmar fraco e eu também tenho o Gilmar forte. Aqui dentro de mim eu tenho o Gilmar verdadeiro, mas de vez em quando o mentiroso também aparece. Aqui dentro de mim. Aqui dentro de mim eu tenho o Gilmar que é pastor, que é crente, ama Deus, ama o Evangelho. Foi resgatado pela cruz de Cristo, mas eu também tenho aqui dentro de mim o Gilmar pecador, tendencioso a todo tipo de desejo e concupiscência da mente e da carne. E alguém se assustando pode dizer, mas pastor, aí dentro de vocês tem esse tanto de gente. Não se assuste, porque o mesmo tanto de gente, de figura que eu tenho aqui, você tem aí. Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero este eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me fará escapar do corpo dessa morte? E aqui uma mulher que não pode gerar, me parece que o problema da esterilidade, não estava só na vida de Rebeca, apareceu na vida de Sara, na vida dessas matriarcas e entre outras mulheres desta linhagem. E a esterilidade dessa mulher não é por uma casa, porque Deus cerrou-lhe a madre. Havia algumas formas de se explicar a esterilidade. No caso de Rebeca, Deus havia cerrado-lhe a madre. E a Bíblia diz que quando Deus lembrou-se de Rebeca, ela gerou. E ao gerar, ela está gerando gêmeos no seu ventre. E me parece que a gestação de Rebeca, é uma gestação atípica de todas as gestações possíveis à sua volta. Seu ventre balança, ela começa a sentir sacudir o seu ventre. Não era normal como as outras mulheres estavam dando luz aos seus filhos. É possível que ela deva ter perguntado às suas amigas sobre a gestação. E as amigas devem ter dito a ela, não, comigo não foi assim. E aí ela vai orar. Quando ela vai orar, o Senhor diz para ela, Rebeca, a sua gestação é uma gestação diferente, porque você está gerando duas nações. Você está gerando dois meninos. E nessa gestação que você está gerando, você está gerando um mais forte e um menor. O mais fraco e o mais forte. Quando Deus disse para Rebeca que ela estava gerando duas nações, vocês sabem muito bem que uma nação da outra se distingue no costume. Porque o costume de uma geração para outra, a questão típica, cultural, ela diferencia. Por exemplo, nós aqui no Brasil, os homens usam calça comprida. Esses dias eu tive a oportunidade de viajar para um outro país e me deparei com os escocês usando saia. E se no mínimo alguém brasileiro vir para o culto homem e sentar aqui de saia, nós vamos no mínimo achar estranho, porque não é cultural da nossa nação. Deus estava dizendo para Rebeca, Rebeca, vai ter conflitos culturais. Além de conflitos culturais, haverá também uma luta espiritual. E além de uma luta espiritual, haverá uma luta por espaço. E a Bíblia diz que essa luta era do maior para o menor. Porque o menor queria ser, sobressair ao maior. E eles brigavam no ventre, lutavam e guerreavam. Mas pela força bruta do maior, o maior vence. Naquela época, quando se dava luz a filhos, o nome das crianças era dado de acordo com a história de seu nascimento. Por exemplo, hoje aqui, se uma mãe estiver gestante, Quando ela der a luz, ao descobrir o sexo da criança, automaticamente, o nome dessa criança é dado de acordo com os pais. A mãe olha para o pai e diz, que nome nós vamos dar? Cada um dá o nome como mais se assemelha. Um dá o nome do avô, outro dá o nome do pai, outro dá o nome de um ator, outro dá o nome de um jogador de futebol. Quando é crente, coloca nome bíblico. Quando gosta do pastor e vai com a cara do pastor, coloca até o nome do pastor. Cada um coloca o nome como mais se assemelha. Mas aqui nos dias de Isaac e dos homens patriarcas da fé, O nome do menino era dado de acordo com a história de seu nascimento. E a Bíblia diz que Rebeca está ansiosa, ela está grávida e chega o momento dela dar a luz. E quando ela dá a luz, a Bíblia diz que nasceu o primeiro e o primeiro tem força bruta. Ele é ruivo, forte, Isaac está esperando o menino porque se identifica com ele. E a Bíblia diz que quando ele nasce, ele nasce vermelho, peludo. E Isaac percebeu que ele tinha tendências para caça. Porque Isaac amava caça, Isaac era do campo, Isaac gostava da vida silvestre. E ele olhou para o menino e como percebeu que o menino era vermelho. Como em outras ocasiões da Bíblia, a Bíblia vai falar de muitas pessoas que o nome dado a eles no nascimento era de acordo com o momento. A Bíblia fala que quando Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço, a sua nora deu a luz. E diante do que o menino nasceu no cenário, porque a arca do Senhor havia sido levada. E havia entrado a maldição naquele ambiente, porque o Afinifneias tinha pecado. Ela gritou com dores de parto e a parteira disse, alegra-te, nasceu o menino. Ela disse, como eu posso me alegrar se o cenário que cerca a minha gestação, o momento do meu parto não é bom. E ela disse, como você vai dar o nome no menino? Diante do cenário ela disse, e cabode. Ou seja, Deus, a glória foi embora daqui. A gente poderia passar tempos aqui falando sobre pessoas que nasceram. E o seu nome foi dado de acordo com a história do nascimento. A Bíblia também fala de uma mulher que deu luz ao menino. E o menino constrangeu a mãe com fortes dores no momento do nascimento. E era tanta dor, que quando ela deu a luz, a parteira perguntou, como se chamará? Chame-o de Jabes, porque ele me causou dores. Aqui está nascendo um menino. E quando o menino está nascendo, o Isaac olhou e disse, esse vai ser o meu Exaú. Que quer dizer, meu terra vermelha. O que vai gostar de guisado. O que vai gostar da caça. O que não vai perder tempo na vida silvestre. O que vai me representar no campo. E nasceu esse Exaú. Aí a Bíblia diz que nasce o segundo. E o segundo agora, como Isaac tinha dado o nome. Agora nasce o segundo. E agora é a vez de Rebeca dar o nome ao menino. O menino é liso, atípico de Exaú. Ele não tem pelo, tanto como tem Exaú. Ele é liso, mais claro. Talvez fosse mais pardo. E a Bíblia diz que ele lutava no ventre para nascer primeiro. Mas como ele não conseguiu, para não perder a piada, o que ele faz? Agarra no calcanhar do irmão. E a Bíblia diz que quando ele agarrou no calcanhar. Rebeca olhou e disse, esse aí vai se chamar Jacó. Que quer dizer, o que agarra a calcanhar. O que não vai perder tempo. O que vai sabotar todo mundo. O que não vai perder a oportunidade de dar rasteira em quem puder. Estava nascendo o Exaú e estava nascendo o Jacó. Esse Jacó está dentro da casa. Esse Exaú vai para o campo. Eu disse para vocês que aqui dentro de mim eu tenho um covarde, corajoso, mentiroso e o verdadeiro. Eu tenho um colérico, eu tenho um fleumático, eu tenho o sanguíneo. Eu tenho o melancólico. Aqui dentro de mim eu tenho vários. Eu tenho um crente de vez em quando, o não crente também quer se manifestar. E eu tenho que prendê-lo na cruz de Cristo. Dentre todos esses, eu também tenho aqui um pouco de Exaú e um pouco de Jacó. E eu queria que você virasse para quem está do teu lado e perguntasse para ele aí, para ela. Diga, como é que está o teu Exaú e o teu Jacó aí? Pergunte aí para ele. Todos nós temos um Exaú e todos nós temos um pouco desse Jacó. E deixa eu falar a vocês aqui quem é este Exaú. Exaú é primogênito. Exaú desfruta dentro da sua casa de uma riqueza de regalia. Exaú dentro da sua casa, ele desfruta de uma oportunidade ímpar. Porque o filho primogênito da casa, ele tinha privilégios. Ele recebia herança em dose maior na divisão das terras. Ele tinha oportunidade de negociar e a terra para ele era muito maior. Os pais o respeitavam, tanto também quanto os seus irmãos. Porque ele também poderia exercer a condição de um oficial na sua casa, na partida de seu pai. E a Bíblia vai nos falar que este Exaú, ele cresce recebendo esta bênção de Isaac. Ele é do campo, ele gosta da caça. Ele está envolvido com o dia a dia. Ele está mais no campo do que dentro de casa. Diferente de Jacó, enquanto Exaú é mimado por Isaac, Jacó é mimado por Rebeca. Jacó é formado por Rebeca, Exaú é formado por Isaac. Havia ali um momento de distância entre os dois irmãos, culturalmente no seu pensamento. E Rebeca tinha consigo uma mensagem. E a mensagem que Deus tinha dado a Rebeca era O menor vai ser Senhor do Maior. A Bíblia não diz, mas deixa eu pensar, que é possível que Rebeca vez por outra Olhava para Jacó e dizia para Jacó Jacó, Deus me disse quando vocês estavam no ventre Que você ia sobrepor ao seu irmão Que você seria maior Que você seria uma bênção Que a sua casa seria mais forte Que a bênção da prosperidade alcançaria a sua descendência Só que Rebeca talvez não sabe explicar esta mensagem E esse menino aqui, ele já nasce com problema de conduta Ele já nasce com desvio de caráter Ele já nasce precisando ser trabalhado O que eu acho mais bonito em toda a Bíblia É que Deus sempre gosta de usar os atrapalhados Não me pergunta por que Eu não sei te explicar Mas a graça de Deus é muito alta E quando Deus chama, Deus chama Quando Deus levanta, Deus levanta Quando Deus marca, Deus marca E se existem algumas coisas Que nós não temos direito de escolha É mais ou menos assim Ninguém tem poder de escolha Da família que nasceu Eu não tenho direito de escolher a família que tenho Porque quando eu nasci Eu já estava nela Outra coisa que não dá para mudar Eu nasci com o nome de Gilmar Talvez Diego, Lucas, Pedro Um nome que me chamasse mais atenção Mas não dava para mudar São heranças que não dá para a gente alterar Eu nasci já numa família Eu recebi um nome Eu tenho uma linhagem Eu já vi muita gente dizendo Eu não sei por que eu nasci nessa família Eu não tenho nada a ver aqui com esse povo Talvez a ideologia A forma de se comportar Mas a genética comprova que você nasceu Não dá para alterar E aqui nós vamos perceber Que Deus havia escolhido Exaú para ser primogênito O que a gente precisa entender É que os dons de Deus São sem arrependimento Quando Deus entrega alguma coisa a alguém Deus não se arrepende daquilo que fez E quando Deus falou para Rebeca Que Jacó nasceria E ele seria maior do que Exaú Deus não estava dizendo para Rebeca Que para Jacó ser maior Ele precisava fazer o que fez Porque a primogenitura Mesmo sendo de Exaú Jacó iria ser grande A qualquer custo Porque o plano de Deus Já estava estabelecido Deixa eu dizer uma coisa Deus não troca uma coisa Em detrimento de outra Para te ajudar Deus não dá jeitinho brasileiro Deus, como dizem aí os nordestinos Deus não faz arrumadinho Para cumprir a promessa dele Em detrimento daquilo que eu acho Não A escolha de Deus É uma escolha alta A graça de Deus É uma graça tão alta Que não se dá para imaginar É por isso que Paulo disse Que a grandeza de Deus Estava sobre todas as coisas Quem pensou a mente de Deus E eu devo dizer esta noite Que os critérios da escolha de Deus Em me chamar para ser pregador Em te chamar para o pastoreio Em te chamar para cantar Em te chamar para tocar São irrevogáveis Quando Deus chama Está chamado Quando Ele marca Está marcado Quando Ele levanta Ninguém derruba Deixa eu dizer para vocês A primeira coisa que Exaú Não conseguiu entender É que ele era vocacionado Escute Ele era vocacionado Para ser primogênito E isso não seria tirado dele A benção da primogenitura Deus deu e permitiu que ele nascesse primeiro Deus o deu e não o retiraria Deus faria Jacó crescer Sem que ele comprasse a benção da primogenitura E eu devo dizer a você nessa noite Que todos nós sofremos por esta ansiedade A mesma ansiedade que Exaú Por causa da fome Por causa da volúpia Por causa da pressa Por causa do tempo Queremos apressar as coisas em detrimento Daquilo que está à nossa volta Mas eu vim aqui nessa noite Como pregador da palavra Para te dizer O que Deus falou ao teu respeito Independe das circunstâncias Que estão à sua volta A promessa que está sobre a tua cabeça Independente de seu pai ser crente ou não Independente de você ter família na igreja ou não Independente de você congregar todo dia ou não Independente de você ser da assembleia Da batista ou da congregação Se Deus olhou para você Marcou a sua vida E o chamou para o seu santo decreto Borracha do inimigo Não apaga o que está estabelecido para você Olha para cá Mas Exaú tem um problema Exaú é do campo E Exaú na grandeza de ser primogênito E no afã de conquistar o terreno de seu pai Não se importou para quem ele era Olhe para cá Eu devo dizer a vocês aqui nessa noite Que tem gente aqui que está de camiseta Cantou Levantou a mão Tocou Talvez até solou E não entendeu a grandeza do que é ser aonde De ser O que Deus te fez E de estar aonde você está Olhe para cá E no esquecimento De eu não saber aonde estou E quem sou E para o que fui chamado Quando eu não lembro quem sou Quando eu desprezo o que tenho O meu jacob O meu jacob é sabotar Porque a grandeza de estar aqui Não é a marca de seu sapato A grandeza de estar aqui Não é a roupa que tu usa Não é a roupa que tu usa A grandeza de estar aqui Não é o anel que tu tem no teu dedo A grandeza de estar aqui E não é a casa que tu mora Porque diabo não tem raiva da casa Que você mora Diabo não tem raiva Do carro que você usa Diabo não tem raiva Da roupa que você tem E nem porque você Toma Coca-Cola Ele não tem raiva disso Ele tem raiva Porque você era jambuzeiro brabo E foi enxertado na oliveira Então pega na mão do seu irmão aí Me ajuda a pregar Glória Glória Olha para quem está do seu lado Olha para ele Olha para ela Fala hoje nós vamos despertar Esse exaú Para saber a grandeza Do que ele recebeu Diga para quem está do seu lado Diga você não recebeu Ouro e nem prata Você não recebeu Dinheiro e nem dólar Você recebeu Salvação 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 Você está aqui Pelos méritos da graça Foi Deus quem olhou e escolheu Foi Deus quem olhou e marcou Foi Deus quem olhou e chamou Tinha gente melhor do que pastor Alberto Para estar aqui sentado Tinha gente melhor do que a pastora Para estar aqui Tinha gente melhor do que os líderes Para estar aqui Tinha gente melhor do que eu Para estar aqui Mas Deus olhou e disse Vai ser pastor Vai ser cantor Vai ser obreiro Vai ser obreiro Oh glória Oh glória Olha para quem está do teu lado e fala Não foi eu que escolhi Foi a graça que me marcou Não foi Oh glória Eu estou sentindo a graça de Deus Aqui nessa noite Tem gente aqui que podia estar no baile Tem gente aqui que podia estar no pagode Tem gente aqui que podia estar tomando Enchendo a cara de cachaça Mas Deus pegou pela mão e disse Você é meu É meu Olha para cá Mas Ezaú Não entendeu A excelência da primogenitura A história Ouça A história diz Que naqueles dias Quem fosse primogênito Tinha a oportunidade de transferir Essa bênção Por exemplo O mais velho da casa Podia vender Trocar Ou negociar Mas isso aqui era uma bênção única Era uma posição de status Na família E eu não vim brincar aqui Eu sei porque estou aqui A mesma coisa que alguém aqui Passar num vestibular De uma faculdade federal No curso de medicina Ou alguém que escolha você E diga Você ganhou o curso de medicina É você dizer Eu? É Você Você vai transferir o curso para alguém? Tem coisa que é intransferível Tem coisa que não dá para trocar Tem coisa que nem por valor altíssimo Não dá para trocar Tem coisa que valores Terrenos São superficiais Em detrimento da grande salvação É por isso que o apóstolo disse Como não atentaremos nós? Se não olharmos para uma tão grande E tão alta Salvação E ser salvo Não é apenas ser da Assembleia de Deus Do Belém Da Madureira Ou seja lá de onde for Ser salvo É ser comprado Marcado pelo sangue de Cristo Oremai Marcado pela grandeza da graça E Paulo disse que a nossa comunhão em Cristo Ela está tão alta Que Paulo chega a dizer Que a igreja e Cristo Está ligada Tão junta Como o homem e a mulher No dia da sua relação marital Aí Paulo disse assim Grande É o mistério Por quê? Na penetração O homem E a mulher Um ao outro Era o que Paulo estava dizendo Cristo na igreja E a igreja em Cristo Aí um dia eu assisti Um programa de TV E um pseudo crente Disse que Foi ser entrevistado E o entrevistador Pegou e falou para ele assim O que é mistério? Porque vocês são pentecostais Fala para mim O que é mistério Ele disse mistério Mistério é re-pe-pé Mistério é re-pe-pé Mistério é balançar para cá Colocar a mão no ouvido Ele não entendeu Mistério É o criador Olhar para a carne Porque carne não gosta da graça Carne quer beber Carne quer fumar Carne quer maconha Carne quer balada Carne quer orgia É o criador olhar para a carne Ter misericórdia dela E saber que dentro dela Existe um espírito sufocado Que precisa receber redenção E quando o espírito É alcançado pela graça A carne perde a força Porque se fosse pela tua carne Tu não estava aqui Tu estava em casa Comendo pipoca Com as pernas Levantada no sofá E tem gente aqui Que já entendeu O mistério da graça Por isso que o crente Que está em Cristo Ele não consegue ficar Sem vir para a igreja E nem consegue ficar adorar A gente fica até às vezes Chateado com algumas coisas E diz Não vou para o culto Hoje eu não canto Hoje eu não prego Aí vai dando cinco horas Vai dando seis horas A casa vai ficando pequena Liga a televisão Não dá certo Vai para o quarto Não dá certo Vai para a cozinha Não dá certo Volta de novo Não dá certo Quando dá Daqui a pouco Dá sete horas Você não queria mais estar aqui Eu não sou Mas tu é Eu não tenho Mas tu tem Eu não vou Mas tu vai Eu não posso Mas tu pode Ô glória Pega na mão de quem Está do teu lado E fala É ele quem marcou você Segura na mão dele Diga para ele Diga para ela Não foi escolha tua Não foi obra tua Foi ele que apontou e disse É meu e acabou Olha para cá Vamos trabalhar um pouco Exaú ainda Só que por Exaú Não saber a grandeza De quem era Porque tem dois tipos De crente aqui hoje Tem aquele que é E sabe que é E tem aquele que é E não sabe que é Os dois tipos De crente Está aqui Na Bíblia O filho Pródigo E o irmão Mais velho O filho Pródigo Sabia que era Ele disse Levantar-me Irei 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 Mas o filho Mais velho Estava em casa Limpando a casa Matando o boi Fazendo cevada Quando o irmão Mais velho Chegou Quando o irmão Mais novo Chegou Ele olhou Para o pai E disse Eu estou aqui Tanto tempo Tu não laça Um cabrito Tu não põe Arnel no meu dedo Tu não me coloca Roupa nova O pai olhou E disse Porque tudo Que está na casa É teu É você Que não quis pegar É que tem gente Assim na igreja Já viu gente Assim pastor Alberto Já viu Está cheio Está cheio De gente assim Ele tem o dom De Deus Ele tem a graça De Deus O fogo está caindo A glória está descendo E ele está olhando Dizendo Você pergunta para ele Sentiu alguma coisa Ele não dá nada Você não viu nada Vi nada Você não pegou nada Da mesa Peguei nada Mas por quê? Porque não me chamaram Não é para chamar A mesa é sua Pega Entra de cabeça Aproveita agora Olha para quem está Do teu lado E fala Vai ficar me olhando Ou vai entrar no banquete Ramana Ramana Catalam Sandarabia Pega na mão dele E fala Vai ficar me olhando Ou vai entrar no banquete Eu gostei do irmão Aqui que eu vi ele Sapatinhando E eu vi gente assim Dizendo Pra que isso? É que ele não entendeu Mas quem já entendeu Já está bailando Está levantando a mão Está adorando Quebra o protocolo Aqui nesta noite Você foi escolhido Levanta a mão E vem no glória Vem, 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 vem Eu vou deixar você Com a mão levantada Por um minuto Abrindo a tua boca Abre a 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 boca Se você puder Toca em quem está Do teu lado E fala A sua herança É inegociável A sua herança É inegociável Deixa eu ver Quem tem herança aqui Deixa eu ver Quem tem herança aqui O diabo está querendo Roubar a herança Da igreja Mas ele não vai roubar Pode bater pandeiro Pode rodar baiana Pode fazer macumba Pode fazer voodoo Pode chamar caboclo Pode vir com filosofia O que é da igreja Está guardado A igreja é marcada Ninguém toma Aaaaaah! ALELUJAH! escute todos nós ouça todos nós temos um pouco do exaú quando erramos é porque estamos esquecendo quem somos quando nos entregamos as nossas paixões quando nos entregamos aos nossos vãs desejos podemos chamá-lo isso de volúpia o que que significa volúpia pastor volúpia é um desejo que nasce dentro do homem na alma do homem e que é tão incontrolável que eu estou disposto a descer do patamar mais alto em que estou em detrimento de pegar aquilo que é preço de bagatela mas aqui tem um rapazinho bom que mora do lado da casa de Acabe o nome dele é Nabote e Satanás olha pra cá Satanás não cobiça o que é feio desculpa a expressão mas poucas vezes você vai ver um moço feio cobiçado e vamos falar a verdade que tem moço feio tem gente feia tem gente feia e tem gente bonita por exemplo eu não sou muito bonito tem gente que é bonito tem gente que é tão bonito você olha assim e fala meu Deus quantas vezes ele passou na fila da beleza mas tem gente que não é e o que é bonito é cobiçado o que é bonito é atrativo e Nabote recebeu uma vinha bonita e Acabe era calça frouxa dominado por Jezabel que Jezabel não tem nada a ver com espírito de vaidade Jezabel tem espírito de autoritarismo ela mandava no marido qualquer BO em casa quem resolvia era Jezabel e um dia ele foi pra porta do do terreno de Nabote ficou olhando a via achou a casa bonita achou o terreno bonito e disse pra Nabote vende ele não troca negocia negocia não porque porque eu ganhei de herança e a melhor coisa é você mexer com um crente que sabe aonde está diz que tinha uma menininha na escola dominical que ela era tão atrevida e ousada cheia de Deus ela brincava muito tumultuava bastante aula mas era boa de bíblia que era tremenda e uma vez a professora da escola dominical estava tentando dar lição e aí falou pega essa menina no pulo e aí falando sobre a lição olhou pra menina e falou menina você que está bagunçando aí ela falou oi fala tia se satanás bater na porta do teu coração o que é que tu faz ela disse eu mando Jesus atender pega na mão de quem está do teu lado e fala quem sabe o que tem não troca por nada pega na mão dele e fala eu sei o que eu recebi eu não fui batizado com sangue de bode eu não fui batizado por qualquer coisa eu fui batizado pelo penhor da promessa você foi selado foi com salvação olha pra cá e eu estou na autoridade eu gostei de pregar aqui desde a vez que eu vim pregar aqui no culto do Gabriel eu já me senti à vontade fiquei cheio de alegria já percebi que o ambiente é de Deus e eu estou me sentindo à vontade aqui que eu estou sentindo que o culto não é amarrado que os crentes não é amarrados que o povo não é preso que sabe onde está que é adorador que está de verdade e que está solto se tiver alguém amarrado aqui o céu vai te soltar agora porque você vai recebe agora recebe agora abre a boca abre a boca aonde tem alguém comigo abre a boca vem comigo no glória agora solta o maior glória que você puder agora olha a labareda de fogo que vai passar aí olha aí olha aí me ajuda me ajuda nessa comunhão eu estou sentindo o céu aqui eu estou sentindo o céu aqui segura na mão de quem está do teu lado e fala não vende não vende porque foi caro toca nele e fala não vende estão querendo te negociar mas não vende você vai receber poder aqui hoje eu estou sentindo autoridade aqui cadê quem está comigo aqui cadê cadê quem não tem medo de demônio cadê quem não tem medo de macumba cadê quem não tem medo de fofoca eu estou na liberdade aqui pastor dá licença aqui anda cata show de raia anda vou descer aqui que eu estou sentindo uma graça aqui eu estou sentindo uma autoridade aqui eu vou profetizar aonde tiver alguém que quer receber vai receber agora a maconha não vai te pegar a bebida não vai te pegar o vício não vai te pegar Deus te chamou Deus te chamou recebe agora olha a glória 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 Abaixandará Andacatacata Cadê os vasos? Cadê os profetas? Cadê a glória? O céu acabou de abrir Pega Escute Mas Exaú É primogênito E não conhece O poder de influência Que tem em casa E enquanto Olha pra cá Enquanto eu não conheço o que eu tenho na mão Jacó pega Ouça o que eu vou falar Se você não cuidar do teu ministério Jacó vai pegar Se você não cuidar do teu casamento Jacó vai pegar Se você não cuidar do teu emprego Jacó vai pegar Diga pra quem tá do seu lado aí Vai deixar Jacó pegar Ou vai cuidar? Pergunta aí A mente de Exaú Os estudiosos da Bíblia fala Que a mente de Exaú É voltada pro raciocínio Lógico Porque ele é extremamente Ele é extremamente Inclinado Para a educação machista Ele é silvestre do campo Criado criado por Jacó Por Isaac E Jacó Ele tem uma mente Mais flexível Porque ele é criado por uma Mulher E o homem que é criado por uma mulher É comprovado Estatisticamente Que esse indivíduo Ele desperta em seus neurônios Algumas capacidades Que um homem que tem a mente apenas exata Não consegue ter Quer ver um exemplo? Você manda um homem no mercado E diz pra ele Pra nós Vai ao mercado E compra sabão Omo E a gente não vê nada Entra no mercado Pega a caixa de sabão Omo Paga E vai embora Agora você fala pra uma mulher Vai lá e compra uma caixa de sabão Omo Ela traz o veja Ela traz o sapólio Ela vê o arroz Ela vê o feijão Ela compra tudo Ela vê o detalhe Ela vê o que Ela vê até o que não é pra ver Ela diz pro marido Eu vi fulana lá dentro Tá gorda Você pode perceber que a percepção feminina Ela é muito maior do que a percepção Masculina É a mulher que chega pro marido As vezes minha esposa diz Cuidado E quando fala Cuidado irmão Escreve Porque a mulher vê Só que Jacó Despertou em si Esse sentimento Porque ele tá do lado De uma mulher Perspicaz E Rebeca E Rebeca tá falando pra Jacó Teu irmão É primogênito E no que Deus falou pra mim Aonde você ia chegar Você tem que pegar A primogenitura dele Rebeca errou aí Porque ela incentiva O menino A tomar Aquilo que não precisava Porque Deus ia fazer Jacó Porque Deus ia fazer Jacó grande Sem precisar de primogenitura Porque Deus não precisa de jeitinho E eu tô pregando pra alguém aqui Que tá querendo colocar o jeitinho E o céu me trouxe aqui com uma palavra pra te dizer Tira a mão Que eu não preciso do teu jeitinho O que eu falei Eu vou cumprir na íntegra O céu me trouxe aqui pra pregar E tá pregando aqui na minha boca Dizendo Nem que eu tenha que remover a terra Do lugar Nem que eu tenha que mudar alguém do estado Nem que eu tenha que fazer alguém dormir mais cedo Lamaia O problema é que a gente quer manipular E como Jacó já nasceu com essa sensibilidade de sabotar Ele olhou a primogenitura do irmão e disse É lá E Ezaú Não sabendo quem era Tendo Mas não sabendo o que tinha Possuindo Mas não sabendo o que possuía Foi pro campo Caçou o dia todo O estômago roncou E dentro de casa tem o irmão fazendo o prato predileto dele Guisado vermelho E o cheiro tá forte O cheiro mexeu com a cabeça E com o estômago E é comprovado pela estatística Que quando você tá com fome Parece que a gente diminui a capacidade de raciocínio Eu pelo menos quando tô com fome Fico atribulado Só resolve depois que come E jovem é assim Dá fome, dá sono Perde a concentração E a Bíblia diz que Ezaú tá vindo pra casa E o cheiro tá dominando Hum Que cheiro Que comida Que fome Chegou em casa Olhou pro irmão E aí mano Vai hoje esse prato pra mim Ou não vai Ele falou Vai Vai Porém Eu te vendo Vende Como assim Você Me dá A tua Primogenitura E a gente resolve Esse problema Agora O estômago De Ezaú Tava gritando Muito mais alto Do que a primogenitura E a fome De Jacó Disse pra ele A fome de Ezaú Disse pra ele Assim Estou com fome Agora Do que me adianta Ser primogênito Se o desgaste físico Me faz se render A esta comida E eu sei E eu sei porque Vim aqui hoje Que eu estou pregando Para jovens aqui Que são salvos Batizados no Espírito Santo Detentores da graça do rei E não adianta E não adianta dizer Nunca Nunca namorei errado Nunca fui pro baile Nunca perdi Um culto Tomo ceia Tem ensaio Tem ensaio Tem jograu Eu vou Tem viagem Eu estou E já que não resolve Assim O negócio É o seguinte Vou partir Pro guisado Eu não estou Pregando Nem pra um E nem pra dois Eu estou Pregando Pra centenas Que estão aqui Com essa camiseta Como eu E o diabo Está dizendo Pra você No seu ouvido Esse tempo seu De crente Não virou nada Você está cantando Está adorando Está buscando Está se santificando Não está namorando Errado Olha quem está Da sua volta Quem vai pro barzinho Está melhor do que você Quem vai pra balada Está com a vida Melhor do que você Esse é o problema Que a Zaf teve Porque quando a gente Está sendo provado A gente percebe E a impressão É que dá Que o ímpio Prospera Mais que nós Mas quando a gente Olha pra cruz Para mais Olha o que Paulo disse Paulo disse Se esperarmos em Deus Somente nessa vida Nós seremos Os mais miseráveis De todos os homens Ei Deixa eu dizer Uma coisa pra você O que faltou Em Exaú É apenas isso Que precisa ser falado Nessa noite Eu devo falar Com muita autoridade O que faltou Em Exaú Foi domínio Próprio E domínio próprio Está ligado A frutos Do Espírito Domínio próprio É você olhar Pro pecado E saber Olha pra cá E vamos dizer a verdade Não adianta dizer Que pecado é ruim Porque não é Pecado é bom Pecado é gostoso O ruim do pecado São as suas Consequências O doloroso do pecado É o pós pecado Que é traumático Mas o ato Pecaminoso em si Ele é muito bom Mas quando nós temos Domínio próprio Quando nós sabemos Aonde estamos Nenhum cheiro De guisado Nenhum prato De impiedade Nenhuma proposta Indecente Nos faz descer Da certeza De onde fomos Colocados Glória Eu estou sentindo O céu aqui Na minha alma Recataia Xonoia Badacataia O céu me trouxe Hoje aqui Deixa eu te dizer Talvez você não saia Daqui pulando Se sair é muito bom Talvez você não saia Daqui falando língua Se sair é muito bom Talvez você não saia Daqui rolando E arrebatado em espírito Se sair é muito bom Mas se você sair daqui Dominado pelo espírito Recebendo autoridade Para olhar para o pecado E dizer para o pecado E dizer para a proposta Até que é bom Até que é uma grande oportunidade Mas eu prefiro ficar Onde eu estou O culto já está ganho Glória Pega na mão dele Na mão dela E diga para ele Diga a ela Diga o que Deus Quer dar a você Nessa noite É domínio próprio Domínio próprio Olha para cá Que eu vou pregar Na autoridade da palavra Quando a cruz de Cristo Entra em você Você passa a ter Domínio próprio Eu não acredito Nesses congressos Que não muda ninguém Eu não acredito Nesses movimentos Que não muda ninguém Fumava Continua fumando Falava palavrão Continua falando Fazia coisa errada Continua fazendo Não mudou Não adianta chorar Não adianta borrar maquiagem Não adianta fazer careta Não adianta cair no chão Não adianta fazer Estripulia Se a cruz Não transformar Não tem domínio próprio Se a da baixaria Ô glória Olha para cá Que eu preciso profetizar Nós estamos vivendo Numa época De falta de domínio Nós estamos vivendo De uma época De festa Que não é festa De congresso Que não é congresso De gente Que faz barulho Mas não está dominado Pela palavra Qualquer proposta Qualquer coisinha Já vou desviar Pastor não foi com a minha cara Já vou entregar Não me deixou reger Também não vou mais Não me deixou cantar Também não vou mais Não está dominado Pela cruz de Cristo Porque Paulo disse Trago comigo As marcas de Cristo Trago comigo Pergunta para ele Pergunta para ela Pergunta para ele Diga A cruz te domina Diga aí Pergunta Aponta para ele aí Aponta para ela Aponta para ele Olha para ele Eu queria que você Apontasse irmão Isso A gente é belemita Mas vamos quebrar o protocolo Aponta assim Coloca o dedo assim Bem no nariz Não dele assim Isso E pergunta para ele assim Pergunta A cruz de Cristo Te dominou Diga aí Diga Porque se a cruz de Cristo Te dominou O pecado Não terá poder Sobre ti Remachorecanta É por isso É por isso que Paulo Diz Eu estou crucificado Eu estou crucificado A carne diz Vai A cruz diz Fica A carne diz Pega A cruz diz Não pega A carne diz Fala A cruz diz Não fala A cruz diz Não vai se contaminar E a carne diz Vai se contaminar E eu estou achando lindo aqui Porque numa cidade como essa Que deve ter atração Deve ter cinema Deve ter shopping Deve ter balada Deve ter tanta coisa Eu estou olhando Um bando de jovens aqui Milhares de jovens aqui Com camiseta Podia estar no pagode Podia Quem é que não gosta De uma música pop Quem é que não gosta Hoje a juventude Podia Como disse hoje O pastor Zé Wélito Nasceu Eu podia estar fumando Um bequezinho Aproveitando a vida Curtindo a noite Mas esses jovens aqui Desde as 5 horas Sentado Sem ar condicionado Na igreja É quente Que nem cuscuz Se é abanando O culto já está dando 9 horas Mas ninguém arredou O peço Você acha que é por causa De pregador? É por causa da cruz É por causa da cruz Pega na mão De quem está do teu lado E fala A cruz me dominou Pega na mão dele E fala Está dominado Não tem mais vez Para o pecado A cruz dominou Cadê quem? A cruz dominou Cadê? Cadê? Levanta a mão Agora Vou terminar Mas aí tem Jacó E eu não posso terminar Sem falar Jacó Não vou demorar Eu preciso falar sobre ele Problema de Exaú É um só Exaú perdeu a primogenitura E foi riscado Da oportunidade de Reaver Aquilo que ele tinha recebido Porque ele teve Soberba E se tem uma coisa Que Deus rejeita Se chama soberba A Bíblia diz que o soberbo Ele abate E pastor O senhor sabe O que eu acho Mais engraçado Pode perceber Que um dos pecados Mais terríveis Dentro da igreja É o pecado da soberba Porque o cara peca E ainda fica metendo mala Deixa eu dar um recado Para alguém aqui Se estiver na soberba Baixa tua bola Porque o soberbo Ele acha que ele tem razão Qual foi a ação de Exaú? A ação de Exaú Depois que ele perdeu Qual era? Matar Eu devo dizer para vocês Que até Judas Se tivesse lido para Jesus O Salmo 51 Tinha se salvado Porque ninguém pecou Como pecou Davi Mas Davi Tinha espírito humilde Disse Tem misericórdia Tem gente que está assim Errei E no canto mesmo Provoquei E não peço perdão mesmo Ele tem a síndrome da Gabriela Eu nasci assim Eu cresci assim Eu vou morrer assim Vai nada Que Jesus vai te desentortar Aqui hoje Olha para quem está do teu lado aí Vê se tem algum soberbo Que não deu uma glória Pelo menos Desde a hora que o culto começou Vê aí Dá uma disfarçada aí Procura ver se tem algum soberbo aí Que está doido para ir embora Que está dizendo termina logo esse culto Que tem um fantástico para assistir Fantástico é o que está acontecendo aqui Soberbo Aí vem Jacó Vocês sabem muito bem o trâmite de Jacó Problema de Exaú que está na gente O problema de Exaú que está na gente É falta de domínio próprio Falta de domínio próprio Levanta a mão e diga Deus Está fraco? Diga Deus Hoje Meu Exaú Recebe Está fraco? Diga Recebe Domínio próprio Qual era o problema de Jacó Pastor Qual era o problema de Jacó O problema de Jacó era a Pressa Todos nós temos a pressa de Jacó Todos nós temos a pressa de Jacó A gente quer chegar A gente quer ser aplaudido A gente quer ser reconhecido E o problema de Jacó Era esse Jacó queria chegar Comprando o que era caro Por preço de bagatela E um escritor foi muito feliz Quando ele disse que Deus não pode usar ninguém Sem antes Marcá-lo Profundamente Aí eu vejo uma multidão de gente assim Cantando Me usa Me toma E Deus olhando Dizendo assim Deixa eu te marcar O problema é que a gente quer ser usado A gente não quer ser É ferido E toda vez que Deus vai usar alguém Primeiro ele vai o que? Ferir Perceba que todo homem de Deus É marcado pela solidão Todo homem de Deus É marcado pelos espinhos Todo homem de Deus É marcado pelos cardos E abrolhos Todo homem de Deus Tem o quarto do gemido O homem de Deus E a mulher de Deus O moço de Deus E a moça de Deus Não está no palanque Dos holofotes Porque antes de brilhar Nos palanques do holofote Ele geme no quarto da solidão Canaia E a gente está vivendo um evangelho Que não se prega mais feridas Eu devo dizer a vocês Eu estou vendo aqui escrito pela cruz Eu suponho que seja o tema Estamos vivendo um tempo De um evangelho Que não se Volta mais para a cruz Estamos vivendo um tempo Em que não se prega mais O desgaste Em prol daquilo Que Paulo falou Eu de bom grado Me gastarei E me deixarei gastar Porque hoje Ninguém quer se gastar Eu devo dizer Que essa é a geração Que tem mais sede de Deus Mas é a geração Mais superficial Que nós vivemos E não adianta De a gente dizer E bater no pé E dizer Essa é a geração Do avivamento É nada Porque avivamento Vem depois De uma profunda Marca E hoje A gente Dentro Do meio evangélico Apareceu uma nova Doutrina Do amor E da graça Que diz que tudo É pela graça E não precisa ter marca E que você Vem como está Fica como está E deixa Que a graça Vai te levando Te levando E eu vou ficar assim Meio constrangido Ao chegar no céu E perguntar para Paulo Chegou aqui como? Ele diz Vituperado Filipendiado E você Tiago? Perdi a cabeça E você João? Também E você Pedro? Também E você Gilmar? Ah eu vim pela graça Pega na mão De quem está do seu lado Olha para ele Me ajuda Eu já vou terminar Mas você precisa me ajudar Eu preciso concluir Esse pensamento aqui Eu não sei quando eu vou voltar Mas eu preciso terminar Fazendo você pensar comigo Olha para ele E fala Se não tiver cruz Se não tiver choro Se não tiver entrega Se não tiver Desgaste pelo Evangelho Diga não tem graça Segura na mão dele Segura na mão dele Oh glória Diga mas se tiver choro Diga se tiver gemido Se tiver fofoqueiro no pé Se tiver gente querendo te matar Se tiver demônio querendo te derrubar A coroa da vida eterna Está marcada E ninguém vai Sim eu amo a mensagem Sim eu amo a mensagem Faz o que? Faz o que? Eu farei Eu também Vim Pra que? Quero A última vez Canta Sim eu amo a mensagem Sim eu amo a mensagem Segura de pé aí Já vou terminar A gente vai orar Segura aí Jacó comprou O que era caro com o preço de bagatela Depois que o irmão dele chegou Debaixo da mão De Isaac Porque ele já tinha roubado E o velho A Bíblia não diz Mas dá a entender Que o velho sabe Isaac percebe Isaac pergunta Quem está aí? E Jacó responde Sou eu Eu quem? Esaú Olha o que Isaac fala O cheiro É de Esaú Mas a voz Deus está dizendo Pra alguém aqui Você acha que você vai enganar Quem? Conhece sua voz Você está tentando se esconder De quem? Eu já te vi Eu conheço os fios de cabelo Da tua cabeça E depois que a casa Caiu pra Jacó Rebeca não podia fazer mais nada Rebeca falou mais ou menos Vou falar numa adagio popular Que a gente usa Olhou pra ele e disse assim Vaza A casa caiu E a Bíblia diz que Jacó Correu E a Bíblia diz que Correu, correu, correu E foi errante pro deserto Que ele estava indo pra casa de Labão Quando ele chega no meio do caminho O céu fechou Já estava na hora de dormir A Bíblia diz que achou ele uma pedra Viu ela por travesseiro E deitou Aí vem Deus A Bíblia diz que Jacó deitou E viu uma escada Eu não sei quantos degraus Tinha nessa escada Mas a Bíblia diz E viu Jacó Na escada Anjos que faziam o que? Desciam E ó Subiam Desciam Olha pra cá Olha pra cá Todos vocês sabem que anjo voa Anjo não tem asa Quem tem asa é querubim e serafim Anjo voa Mesmo assim sem asa Porque é ser celestial Ser um ser celestial Numa escada Tu acha pastor Que eu podendo voar Vou subir degrau É ruim Se tem uma escada E eu sou anjo Ó irmão Na hora Tem uma escada A gente brasileiro Vou usar a expressão aqui A gente é mais folgado né Tem uma escada rolante E uma escada manual O que que a gente faz? Escada rolante Hoje é ruim Pagar preço Na escada de Deus A Bíblia diz que Quem podia voar Estava descendo e subindo Era Deus dizendo assim pra Jacó Você enrolou lá né Você passou a perna em todo mundo né Você comprou o que era caro Por preço de bagatela né Só que aqui comigo Até quem voa Tem que subir e descer Degrau Olha pra quem tá do teu lado E fala Que é a cruz Pergunta pra ele aí Que é a cruz Tem degrau Tem Fala pra ele Olhando bem no rosto dele E fala A cruz Tem degrau Olha pra cá Se tu não gostar Da minha cara Problema é teu Se não gostar Da mensagem Engole Que desce com glória Mas eu preciso Te falar a verdade Evangelho É renúncia Rapaz E eu queria muito saber É que essa escada aqui Deixa eu usar essa daqui Que ela tá mais perto aqui Vocês são bons de matemática E eu fugi da escola Olha pra cá Eu vou subir aqui ó Um, dois, três Quanto tempo eu gastei? Me ajuda aí Vocês são bons de matemática Eu fugi da aula Quanto tempo eu gastei? Quanto tempo eu gastei? Agora pergunta pra quem tá do teu lado aí Quanto tempo leva? Pergunta pra ele Diga Quanto tempo leva? Na escada de Deus De um degrau pro outro Jacó foi pra casa de Labão E a Bíblia diz que chegou Na casa de Labão Olhou pra uma moça Bem bonita assim Que nem eu olhei pra minha esposa E disse pra ela assim Casa comigo? Casa E aí, como é que é? Fala com o meu pai A Bíblia diz que ele conversou com o pai O pai falou pra ele Pra você casar com a minha filha Você precisa trabalhar quantos anos? Quantos anos? Sete E aí no dia que ele foi deitar com a esposa Pra tomá-la como esposa Entrou pra dentro da cabana Embebedou-se Era costume da época As moças colocavam véu sobre o rosto A noite já estava escura Labão que era ligeiro Porque toda enrolada Arruma um mais enrolado que ele ainda Lei da colheita e da semeadura Mandou uma moça E a Bíblia diz que mandou Não foi Raquel Mandou Leia E a Bíblia diz que Leia Era fraca dos olhos Em português Caolha E a Bíblia diz que foi Quando foi de manhã Que ele olhou pra Leia Leia era Dos olhos fracos E ele disse Não foi contigo Que eu decidi me casar E aí ele vai até Labão e diz Não foi essa que eu pedi Labão disse Mas pra você querer Aquela que você me pediu Você não leu o contrato É mais Sete Pergunta pra quem Tá do teu lado aí Você aguenta sete Mais sete Mais sete Tem gente aqui Que demora um mês E diz Não canto mais Frouxo Não vou mais Você não passou nem Pelo texto dos sete Agora era necessário Leia na vida De Jacó Porque a Bíblia diz Que dentre os filhos A prova não aperta E a gente pergunta Não podia ser Raquel Porque Leia Jesus tá dizendo É pra nascer Judá Olha pra quem Tá do teu lado aí Diga Não tenha pressa Porque Judá Porque Judá vai nascer E se Judá Judá tá avisando O Cordeiro Tá vindo aí atrás Se Judá Nascer O Cordeiro Tá vindo aí Atrás Termino agora Termino agora De pé De pé como estamos Eu tô pregando Pra dois grupos De gente aqui E eu quero Falar aqui Aos exaús Que não é um Nem dois E nem três Quem são os exaús Os afastados Os quebrados Os distanciados Da graça E essa noite É uma noite De oportunidade E eu queria saber Cadê os afastados Da igreja Dê um sinal Com a mão Que eu quero te ver Cadê você Você tem coragem De levantar a mão Pra eu te ver Cadê você Deixa eu ver você Cadê você Levanta a mão Eu preciso te ver Isso Vocês tem coragem Hoje De receber Aqui hoje Uma nova roupagem Pra ter domínio próprio Contra o pecado E se entregar A Cristo Quer? Vem Vem cá A graça Quer te abraçar É a tua noite Agora E eu queria Tanto que você Hoje Tomasse essa atitude Aonde tá você? É você Vem Vem que O céu tá te esperando Aqui O céu tá te marcando Aqui Para uma nova obra Esta é uma noite De restauração Regeneração Santificação E perdão De pecados E se você quiser Tá vindo Vem 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 que você vai Deixar de ser Exaú hoje Vem que você vai Dominar o teu Exaú hoje Vem 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 Eu sei que Essa noite Tem mais Ô glória Eu queria chamar o Júlio Aqui Vem Júlio Vem cá Me ajudar Ô glórias A Deus Eu sei que tem Eu sei que tem Aqui embaixo Eu queria muito Que você Se desprendesse Talvez você Tá do lado De alguém Que tá preso Pelo pecado E precisa Hoje Receber Essa oportunidade É a sua É a sua Vez Vem 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 minha filha Vem 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 Tô te esperando Tô te esperando Seria bom que ninguém fosse embora Porque nós estamos aqui diante do Senhor E esse momento aqui é um momento muito especial E Deus vai condecorar a gente com coisa nova aqui Vem Tá vindo Tá vindo Eu não posso perder essa oportunidade de te chamar Essa é a noite da salvação Essa é a noite Tá vindo mais gente